O Aaron Piper de Elite estrela Silêncio, a nova minissérie da Netflix, que foi vendida pra gente como um terror psicológico, mas o único terror aqui é o roteiro e também a atuação do Manu Hills. De resto, não tem nada de terror, na verdade, é um suspense psicológico que tenta mostrar um pouquinho sobre a cabeça de um cara que acabou de sair da prisão e como o passado dele impacta muito em quem ele é hoje. É, mas assim, essa série não conseguiu executar bem nada que ela tentou e hoje vamos falar sobre ela com spoilers, até porque eu não tenho nada pra recomendar sobre ela, pouca coisa salva aqui. Então o vídeo vai ser inteiramente aí com spoilers, vou falar do final, dos personagens, do desfecho, muita coisa pra gente comentar. E claro, né, se vai ter uma segunda temporada, porque depois daquele final em aberto é foda, né? A gente não tem uma segunda temporada pra saber as respostas, mas será que eu vou assistir a segunda temporada? É, vamos lá falar sobre tudo isso, mas antes de começar, se inscreve aqui no canal do Botão Vermelho, que é muito importante, clica aí no like que isso apoia esse tipo de conteúdo e, claro, comenta lá embaixo. Se você gostou da série, se você não gostou, o que você achou do final, espera que tenha uma segunda temporada, coloque tudo aí que você tem pra dizer que eu vou ficar muito feliz de ler. Eu amo produções espanholas. Produções feitas na Espanha são sempre maravilhosas, o mercado ali espanhol é perfeito, eles conseguem entregar narrativas muito bem construídas, a forma deles contarem uma história é muito única, então eu gosto bastante, sou basicamente um fã do cinema espanhol, e aqui eu fiquei um pouco decepcionado, foi muito difícil de engolir essa minissérie, porque o roteiro dela não sustenta a trama central que eles querem entregar. E a série já se inicia com duas pessoas caindo de um apartamento no último andar, e o nosso protagonista, o Sérgio, acaba sendo culpado por essas tais mortes aí dos pais, e ninguém nunca ouviu falar da boca dele o que aconteceu nesse fatídico dia, já que basicamente ele ficou em silêncio durante todos os seis anos que ele passou em reclusão na detenção juvenil. Porém, logo no começo da série, ele sai dessa detenção ali, em uma liberdade condicional, ele acaba voltando pro seu antigo apartamento, onde os pais dele moravam e morreram, entretanto, ele nem imaginava que um estranho experimento estaria acontecendo, e esse apartamento dele estaria ali cheio de câmeras, microfones, ele estaria sendo monitorado 24 horas por dia por uma psiquiatra chamada Ana e sua equipe de investigadores. E diga-se de passagem, essa mulher aí, a Ana, é mais louca que o Sérgio, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. E esse experimento em questão que a Ana iniciou, tinha ali como propósito analisar o próprio Sérgio, pra ver se ele representava um perigo pra sociedade. E nesse ponto, quando a gente descobre essa explicação do experimento, eu pensei, se cada preso que saiu da prisão tivesse uma equipe da polícia dedicada ali pra investigar, pra ficar espionando, tivesse um monte de câmera na casa desse tal preso, a gente não teria mais um corpo policial pra cuidar de coisas mais importantes. Não que essa não seja importante, mas tipo, onde já se viu uma equipe igual essa daqui se reunir com um monte de tecnologia no lugar vazio só pra ficar investigando um cara? Vamos ser sinceros que já esse ponto inicial da série não faz sentido. É um piloto ridículo que abre diversas perguntas, como por exemplo, quem aprovou esse projeto? Eles fazem esse projeto com todas as pessoas que saem do centro ali de delinquentes? E o que realmente motivou a escolherem o Sérgio? Porque tem que ter uma boa motivação pra investir em um budget grande pra começarem toda essa investigação em torno do Sérgio. E enfim, todas as perguntas que a gente faz em torno desse tal experimento, não recebem uma resposta. Então, tudo que você tiver de pergunta, você não vai ter resposta. Mas mesmo sem explicações, eu ainda fiquei ali pensando. O grande piloto da série era focar no Sérgio. E pelo título Silêncio, e pelo começo da série onde ele não tava falando com ninguém, eu apostei que ele ficaria ali vários episódios, você conversar com as pessoas, e que isso serviria como base pra gente entender o seu estado mental e se aprofundar na cabeça dele. Porém, ainda no primeiro episódio, eu já recebo um banho de água fria nessas minhas expectativas. Porque o Sérgio começa a conversar com o padre, que vai cuidar da liberdade condicional dele. E a propósito, esse tal padre, desde o primeiro momento que eu bati o olho, eu já pensei. Esse cara tem uma carinha de narcotraficante, esse cara tem uma carinha que seria do elenco de Breaking Bad. Até cutuquei meu pai que tava achando comigo e falei, ó, carinha e tal, escondendo alguma coisa. Porque tudo nesse pilote do padre parecia esquisito e desconexo, e me suava com um sub-enredo que teria alguma reviravolta, e realmente teve. Mas aí a gente se pergunta, o que que essa torre viravolta agregou na trama central? E a resposta é, nada. E a gente também se pergunta, qual o destino desse personagem? Qual o destino dos planos desse personagem? E nunca temos a resposta pra essa pergunta. E dentre todos os enredos malucos dessa série, esse foi o mais desconexo e avulso. E o único que bate de frente com ele é o enredo do personagem do Manu Hills. O personagem dele tava aqui na série pra ser um corno, e nada mais que isso. Era só um corninho ali e acabou. E eu nem culpo essa Giard Picom da Espanha, porque assim, ele tem seguidores, ele é bonito, né? Algumas pessoas acham ele bonito. Então assim, ele, querendo ou não, consegue o que ele quer por isso, por ter seguidores e ser bonito. Porque se você for analisar qual o propósito do Eneco na trama, você não vai encontrar um propósito. Ele é um personagem bem patético, que mesmo depois de tudo que rolou aí durante a temporada, ele ainda chega no último episódio, e aí ele acaba divulgando aquele vídeo de sexo dela. É dispensado pela Marta, e eu fiquei me questionando, será que o Manu Hills fez um cursinho de atuação, pelo menos, né, antes de começar a atuar? Porque assim, ele não é um ator horrível. Mas pra ser minimamente bom, ele tem que estudar um pouquinho. Coisa que eu percebo que ele não deve ter feito muito, sabe? É difícil, é um personagem complicado, sabe? Mas como eu disse, ele é bonito, né? Então, pros leigos, talvez a performance dele até se saia um pouquinho melhor por ele ser bonito. E assim, mesmo que a série estivesse entregando diversos erros, um atrás do outro, eu ainda tava focando nas partes boas, que no caso é a performance do Aaron Piper. Mesmo que o Sérgio não seja um personagem bem trabalhado, ele ainda assim tinha um propósito pré-definido, que era encontrar uma mais nova que a Noah, e o Aaron conseguia ali passar muita naturalidade com essa tal performance do Sérgio. Então, eu sentia que ele realmente entrou no personagem de uma maneira interessante e tava conectado com a trama da série, que não era uma das mais mirabolantes, não era difícil se conectar. Mas ele conseguia entregar cenas que ele precisava ficar louco, principalmente no último episódio. Ele consegue entregar muito o prometido e, basicamente, esse é um dos pontos positivos, um dos únicos. Porque se a gente for olhar pra outros atores, como, por exemplo, a Almo de Namor, que interpreta aqui a Ana, a tadinha não tinha onde se escorar, porque o roteiro, a trama, a história, não dava ali algo palpável pra ela entender a personagem que ela tava interpretando. E acabava que ela não tinha uma motivação pré-estabelecida. Você sabia que ela adorava um voerismo, que ela até bateu uma ciririquinha ali, né? Você também sentia que talvez ela quisesse provar a inocência do Sérgio, e até mesmo mapear a mente desse cara. Mas nada é bem desenvolvido pra gente chegar a uma conclusão sobre o que é essa personagem, qual o propósito dessa personagem, e onde essa obsessão por o Sérgio começou. A gente nota que ela abdicou de toda a sua vida pra ficar grudada, nesse caso do Sérgio. Deixou a filha adotiva, o marido de lado. Ela é super imprudente e manipuladora. Mas, no final das contas, é uma personagem consistente e bem superficial. Que, no final, coloca uma reviravolta pra tentar explicar tudo isso, mas acaba que a reviravolta se torna mais patética do que explicativa. E todo o resto, também, do elenco policial sofre com a falta de uma estrutura boa do roteiro pra ele se apoiar. Podem notar que todos os policiais são vazios. E quando chega na reviravolta da corrupção ali, policial, logo no último episódio, você até acaba ficando perdido nesse sub-enredo, que você nem vê chegando. Na verdade, quando chega, você já percebe, meu Deus, tinha um sub-enredo acontecendo. Sub-enredo esse que nem respostas concretas tem. A gente só sabe que o policial Cobreira e o superior dele queriam se livrar das drogas que o Sérgio tomava. Acabou que o Cobreira foi preso por conta desse negócio aí de manipular as provas, mas, tipo, o que tudo isso significava? Não sabemos. E antes de falar do final, eu preciso falar da jovem Marta, quase eu ia esquecendo dela, porque é uma personagem esquecível, mas eu preciso comentar, porque ela é a nossa querida que chifrou o personagem do Mário Rios. E ficava ali de vucu-vucu com o Sérgio. Assim, o que eu senti é que essa personagem é bem coerente e não ganhou profundidade, assim como vários outros. E a única característica real da personagem é ela ter hibristofilia, que, pra quem não sabe, é um distúrbio sexual ou psíquico que consiste na atração por criminosos. Coisa que eu também acho que a Ana tem, mas isso não veio ao caso agora. E o grande ponto que eu quero chegar é que os momentos românticos da Marta com o Sérgio acabavam se tornando mega gratuitos. E ela foi usada pela Ana pra investigar ainda mais o Sérgio, então o papel dela dentro da trama é ser um peão descartável nesse jogo de xadrez que a Ana tava jogando. E isso é bem desconcertante, porque dentre tantos personagens mal utilizados, ela é só mais uma mal utilizada. Muitos dos pilotes aqui não faziam sentido, muitas das motivações aqui eram mal elaboradas, e muitas perguntas não recebiam respostas, ou se recebiam, ainda assim eram respostas rasas, só pra simplesmente fechar alguma lacuna, ou pra deixar a intra aberta. E chegando ao sexto e último episódio da minissérie, a gente recebe algumas respostas importantes envolvendo o caso central, que é o porquê o Sérgio foi pra prisão. Ele era culpado pela morte dos pais? E no primeiro momento, ele contou uma historinha ali, pra boi dormir, onde ele e a Noah eram submetidos a experimentos pela mãe, forçados a usarem uma droga que deixava eles perturbados e agressivos. E que naquela noite fatídica que os pais morreram, o pai acidentalmente porra a mãe da varanda durante uma discussão, e depois ele pulou. E nesse momento da história, eu só tava pensando, eu assisti tudo isso pra essa revelação merda? E eu queria ter ficado com a revelação merda, porque a próxima revelação acabou sendo ainda pior. Eu achei que não era possível, mas a série conseguiu fazer uma revelação ainda pior. E essa revelação acontece quando a Noah aparece, fala na cara do irmão que essa não era verdade, e daí vemos que ele criou toda essa fic na cabeça dele, que na verdade a mãe sabia que ele tinha problemas mentais. Ela tava tentando tratar ele com medicamentos que serviam pra acalmá-lo, porém, por conta da abstinência do medicamento, ele ficou agressivo, cortou a mãe com o estilete várias vezes, ela tropeçou, caiu da varanda, e essa cena foi bem cômica, aliás. Ela bateu em todas as paredes, a forma com que criara a coreografia pra cena foi de dar risada, não foi uma cena que me fez ali ficar com medo, ô meu Deus do céu. Não, se não tivesse feito uma coreografia tão mal feita, eu acho que eu sentiria mais essa cena, coisa que não rolou. E acaba que no final dessa cena, o Sérgio, por raiva ali, né, por tudo que ele tava passando, jogou o pai dele na varanda, a Noah viu toda essa situação. Enfim, a série poderia ter acabado aí, eu acho, sei lá, com ele sendo preso. E por falar na Noah, ela só foi até o apartamento aí, pra chamar a mãe dela, que no caso é a Ana, a Ana adotou a Noah. E o Sérgio ficou aí durante toda a série, tentando procurar essa irmã que tava com a Ana, que tava do outro lado da rua, investigando o Sérgio. Só que acaba que a Ana simplesmente ignora a filha adotiva, até fala que ela tentou se encaixar no molde de pessoa perfeita com o marido, ter um filho com ele, filho esse que acabou morrendo, né, quando era bebê. E ela acabou adotando a Noah, mas ela não se identifica com essa família, ela não se identifica com esse molde, ela entende, o Sérgio ama ele. Ela até fala que eles são iguais, pessoas deslocadas, que nunca se encontraram. Uma maluca, mais maluca que o cara. O cara, pelo menos, a gente olha pra cara dele e já vê que é maluco. Essa atriz também consegue até passar umas feições legais, né, de uma personagem que não bate muito bem na cabeça, que é obsessiva, maluca, mas até aí tudo bem. No entanto, tudo bem. Mas, o ponto é, que essa cena final, em vez de ser uma coisa impactante, de revelação, que a gente se conectasse ainda mais com a trama, que não tava muito boa, se tornou um dramalhão adolescente, sem adolescentes. Parecia que o roteiro, né, os diálogos, pareciam que saíram ali de uma série de adolescente, que tá tentando se encaixar no mundo atual, e nunca consegue. E os meus pais são os vilões da história, isso, aquilo, não parece adulto falando. Tanto que eu dei até umas gargalhadas, quando ela começou a falar todo esse diálogo, esse monólogo dela, porque não dava pra levar a sério, tava patético o diálogo. Mas eu falei pra mim mesmo, não, tá acabando, tá faltando alguns minutos pra acabar, então vai ser preso aí os dois, talvez, ou só o personagem do Sérgio, enfim, vai alguém ser preso, e vai acabar a minissérie. Aí, é, os dois ficam sozinhos ali no apartamento, as câmeras estavam observando o local, algumas estavam quebradas, né, já que o Sérgio descobre que a Ana tava investigando ele, ele quebra algumas câmeras. O Sérgio, então, convida a Ana pra ir até a varanda com ele, parece que os dois ali iam pular juntos, coisa que eu tava esperando, porque ia ser um livramento pra gente, se eles pulassem juntos. Mas, então, o deles cai ou é empurrado, e tudo indica que foi a Ana que o Sérgio recriou aquele crime anterior. na verdade, a gente não tem explicação de quem foi, gente, não dá pra dar explicação. A única pessoa que pode explicar, é o próprio roteirista, se a série for renovada pra segunda temporada, senão a gente vai ficar com esse final em aberto. E nesse ponto da história, tudo é possível, vai depender muito da recepção das pessoas. Talvez se o povo gostar ou assistir bastante, vai ser renovada. Se não gostar ou não assistir bastante, vai ser cancelada. Só que assim, essa série foi anunciada como minissérie, e agora, já, eles deixarem esse precedente pra talvez uma segunda temporada. E eu fico bem assustado, porque a gente teve tantos arcos serem introduzidos aqui, e nenhum foi bem encerrado. Sendo que o roteiro usava tanta conveniência pra tentar fazer a história andar, os personagens pareciam que estavam sempre em momentos convenientes, pras coisas também caminharem. O episódio final da série até que entregou algumas coisinhas boas, e teve aquele choque de realidade, né? Da história falsa, depois da história verdadeira. A cinematografia até que se destaca também em torno de tudo que tava acontecendo. Porém, a série não consegue vingar, a série não consegue alavancar, as coisas são muito superficiais. Eu, por exemplo, não seria uma pessoa que assistira a segunda temporada mesmo, querendo saber quem morreu. Apesar que os dois são doidos, a própria Ana, sabe? É aquela personagem que a gente fica pensando. Onde surgiu a obsessão? Será que ela não tinha nenhum outro caso antes, até chegar o do Sérgio? Porque do nada, essa obsessão começou. Ela nunca tinha trabalhado, esse era o primeiro caso dela, e ela do nada ficou obcecada. Qual o motivo disso? A escrita da série é muito ilógica, as motivações são ilógicas. E a cereja do bolo de tudo isso, é o final em aberto. E assim, as séries da Netflix hoje em dia, já não estão mais daquele jeito, que sempre tá renovando, renovando, não. Hoje é cancelada, 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 renovou. Cancelada, 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 renovou. Então, sei lá, eu acho que não tem muito futuro pra essa não, mas posso ter errado. E é isso que eu tinha pra falar sobre silêncio. Vocês gostaram da série? Não gostaram? Gostaram do vídeo? Não gostaram? Clica no like que é muito importante, se ainda não clicou. Se inscreve no canal do Botão Vermelho. E até o próximo vídeo, gente. Um grande beijo. E tchau.